Fala, galerada! Tô aqui na JGM Garage, vou trazer pra vocês hoje um projeto muito legal, exclusivo de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês conhecem. Cara, então por favor, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, olha só o que eu vou trazer pra vocês. Olha quem tá comigo aqui hoje no canal GenerosoTV e também na JGM Garage. Vamos lá! E olha quem tá do meu lado, galera! Até o Becker, galera! Vem pra cá, ó, agora sim, agora aparece. Até o Becker, galera! Ator, cantor, tá sempre um ator global, ó! Eu jamais lhe faria mal algum. Você é um cara muito ativo nas redes sociais. Você tá com um canal no YouTube? Qual que é o nome do canal? É o Becker, minha vida é um livro aberto. Apaixonado por carro! Cara, a gente conseguiu descobrir que o cara também é apaixonado por carros como a gente. E a gente tá aqui na frente com o projeto dele que, cara, é um carro que eu tenho muita vontade em ter. Vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar ainda ele todo, porque a gente vai fazer umas maldadezinhas por aqui. Vai vir uns negócios bem bacanas aqui. Tá sujo ainda. Quando a gente vai meter a mão na lataria... Na verdade, já tava, né? A gente vai esperar pra lavar depois do serviço, tá pronto. E aí, enquanto isso, a gente vai deixando vocês na expectativa. Deixa na expectativa. A única coisa que a gente pode mostrar pra vocês aqui ao redor do carro, que olha o kitzinho que vai vir. Ó, kitzinho de Fenders, galera. Anota aí, qual o carro que você acha que tá chegando aí pro canal? Olha só. Deixa ele aqui, vai vir um Fenderzinho. O que vocês acham, hein? Comenta aí embaixo. Então vamos fazer o procedimento, vou gravar pra vocês. E logo mais, eu vou apresentar o carro pra vocês junto com ele. Galerada, já se passaram muitas horas depois daquele vídeo. Já está à noite, mas o trabalho foi feito aqui na JGM Garage, junto com o hotel. Suamos, trabalhamos. Cara, ficou muito lindo. Filma esse cara aqui, o Sinti Arnaldo, que o cara foi... O fazedor aqui, né? O profissional. É, gente, se vocês tiverem noção do cuidado que ele teve em cada acabamento, em cada centímetro, em cada chegadinha pro lado que precisava fazer de novo pra ficar exatamente no lugar, ele teve todo esse cuidado e ainda superou as minhas expectativas. Assim, eu fico num mundo que eu não conheço, que é furar para a lama, botar Fender. Estava com o coração batendo, forte. E agora eu sou o cara mais feliz do mundo que conseguiu o meu objetivo, né, cara? Eu fico feliz. Eu fico feliz pra vocês pra sempre isso, porque esse carro eu sou casado. Rasguei o documento de compra e venda. Eu fico feliz, galera. Antes de a gente mostrar o carro pra vocês, é que esse projeto aqui é do sonho da vida dele. Deixando bem claro. Então, assim, tudo que ele quis sempre ter no carro, ele quis fazer nesse modelo que vocês vão ver agora, ele tá realizando. Então eu fico feliz de estar participando junto com ele, trazendo isso pra vocês. Trazendo aqui no canal uma pessoa, pô, que a gente já viu diversas vezes aí na televisão e trazendo de uma forma diferente. Não uma forma atoa, uma forma personagem. E vamos deixar bem claro, gente, que aqui não é nenhum super carro. A gente que transportou ele é um carro barato. É um carro 2005. É o modelo que eu realmente mais amo de todos. Eu tive esse carro lá anos atrás e deu perda total. Então eu consegui comprar um igual. E agora aqui... E aí que eu tive um dinheirinho pra poder fazer essas modificações. Porque se eu pegasse o B8, por exemplo, eu ia estar liso. Pra botar rodas, central multimídia, banco. E eu gosto desse, que esse ainda tinha step, um banco aquecido. Tem muita coisa que tiraram desse carro pra fazer o B8. E ele é mais barato. Então eu pude... Esse aqui eu podia. Trouxe um carro top de linha. E vocês vão entender agora que carro é esse. A gente vai fazer a revelação... É, pra completar. Em 2005, quando esse carro saiu, mesmo eu ter uma maior salária do mundo, era impossível comprar esse carro. E eu nunca mais tirei esse sonho. Por um dia eu vou comprar esse carro. E hoje em dia você tira 100 mil e ele é 26 mil. Então, um carro de 126 mil por 26 mil... Contudo que hoje em dia é um carro mais moderno que carro novo. Então assim... E a manutenção dele é mais barata. Você encontra peças do Passat, do Golf. E é uma época que ainda dá pra fazer a manutenção legal do Audi. Com os novos, é mais caro, gente. Vamos lá. Como já falamos que é um Audi, tá aí a revelação pra vocês. Do Audi, do Teo... Olha aqui, tá pegando um spoiler. Olha, galera. Revelação pra vocês. Pagarinho, pagarinho. Aí, ó. Galera, tiramos a faixa vermelhinha e ficou a colinha. Vamos ter que pulir, viu? Não sei se vai aparecer. Acho que olhando de cima aparece, galera. Aqui em cima. Olha, ele tirou duas faixazinhas vermelhas que estavam aqui. Uma aqui, uma aqui. E agora está sem a faixa. Esse é um Audi A4 2005 1.8 Turbo. Com algumas maldadezinhas no motor. E hoje... E é o S-Line, tá, galera? É o mais top da categoria da época. Tá? Ele tem as personalizações pessoais do Teo. E o legal é o quê? Ele está fazendo o carro a gosto dele. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo, agora no vídeo, o que vocês fariam nesse carro e o que você faria no seu aí. Que é de top. Olha só a imagem que está aqui na reflexão, cara. Galera, podem falar aí. A gente fez uns acabamentos em vermelhinho pra... Vamos dando um giro aqui pra mostrar o detalhe. Aqui a gente tem... Ele fez um couro. Trabalhou o couro. Ainda vai fazer mais alguns detalhes que ele falou que... Cara, quem gosta, gosta sempre de melhorar. Tá um vinho, mas é um vinho mais amarronzado, sabe? Tá bem bonito que o carro... O Audi, a gente sabe que o painel dele é em vermelho. Então olha só, galera. O carro, cara, muito legal. Muito legal mesmo. Ele colocou esse Fender hoje aqui na JGM Garage. Se você tiver algum projeto de Fender, traz pra cá, ó. Traz pra cá. Colocou esse traseiro da frente, esses spoilers laterais. Ele já tinha colocado, mas hoje ele colocou esses detalhezinhos vermelhos pra dar um charme a mais. Já que o carro é todo preto, há um em black em detalhes vermelhos. Até os carros modernos da Audi e Volkswagen Vem com detalhes mais em vermelho. Esse carro, pra mim, é um dos sonhos que eu posso ter um dia ainda. Eu acho lindo esse A4. Olha só, galera. Ele trouxe essa lanterna de fora. Essa lanterna é muito linda, galera. É muito linda. Vocês não têm, não. Só vou pedir pra ligar a luzinha ali pra gente dar uma olhada. Olha que detalhe, galera. Que carro lindo que tá. Tá com um spoiler traseiro aqui atrás, né? A parte ali do... Um difusor ali atrás. Esse escape é duplo original do carro. E olha só. Que coisa linda, galera. Teto solar, fora os ajustes, banco elétrico. Muitos de coisa, sabe, sensacional que o carro traz. E é um projeto que ele sempre quis ter. É muito legal mostrar pra vocês aqui no canal. Olha isso. Com spoiler e com o fender. Comentem aí embaixo. Com o farol aceso, galera. Olha esse LED aceso contornando o farol do carro. Junto com aqui, no caso, é o... Esse aqui é o projetor. Olha como tá lindo, cara. Que detalhe. Deixa eu chegar perto e ver se ele vai ofuscar pra vocês de pé. Olha que legal, cara. Esse farol é responsável pelo rejuvenescimento do carro e confundirem ele com outro modelo. O modelo até mais novo. É. Porque o original é todo cromado, né? Sim. E o que mais incomodava no original é que ele vem até aqui. Ele é o farol cromado aqui. É uma coisa muito cromada feia. E aqui é laranjinho. Então você identifica logo o carro por causa do pisca laranja que é na lateral. Agora o pisca passou por um centro e ele brilha quando pisca todo, quer ver? E aí, faz o teste aí pra galera. Opa. Tá bom, tá bom. Olha isso, galera. Um detalhezinho bem interessante, ó. Parece até um carro mais novo, realmente. Olha isso, como é que rejuvenesceu mesmo o carro. Não dá pra ver, mas esse aqui fica laranja também. Fica laranja, né? É porque a gente tá debaixo da luz branca, galera. Se a gente tivesse no escuro, escuro, a gente teria a noção. Consegui colocar a câmera no manual aqui, vocês teriam a noção. Olha que coisa linda, galera. Imagina você de noite se deparar com um monstro desse vindo. É o famoso Dark Dragon, hein, galera? Olha só. E alarga mais o carro, porque traz essa fitinha até mais o canto. Tem uns outros faróis feitos desse carro e a luzinha sobe nessa linha aí. E a luz da veja continua aqui. Esse é o meu gostei. Eu queria tirar essa laranjinha do canto e passar pra cá. Muito legal, muito legal. Eu achei a personalização perfeita. Agora vamos passar pra parte de trás? Que eu quero mostrar a lanterna acesa. Que eu falei que é linda. Olha, galera. Vamos fazer desse lado aqui. Olha essa lanterna, galera. Olha. Vou acender. Olha isso. Eu deixei ela bem no degradê pra vocês terem uma noção. Vou pisar no freio pra você ver a diferença em detalhes. Pisa aí, pisa aí. Tudo em detalhes pra vocês. Então, cara, like, se inscreve, pô. Manda pro seu amigo aí que curte áudio. Neblina. O que de neblina é essa? Olha, cara. Olha que coisa linda que ficou, galera. Freio e neblina. Cara, olhando, parece até desses mais novos. Esse é a ré, acendeu? Não, ainda não. Acendeu ou não? Aí, galera. Pra vocês, hein? Pra vocês, hein? Aí, ainda não. E, Théo? Aí, galera, espirrando. É turbo, é 1.8 turbo. Théo, falando sobre ele agora. Ele tá com downpipe de 3 polegadas, acho que eu sei. Que eu já descobri um pouquinho sobre o projeto. Dois abafadores. Dois abafadores, não fakes. Não são fakes. Não. São reais do carro. É, foi quatro pau de escapamento. Nossa, sessão. Foi aí que eu resolvi casar com... Quatro mil, hein, galera? Pô, dá like. Tem que dar like. Escapo turbo, fale com o Arquimedes. Eu fiz em dois tempos, né? Senão eu teria gastado 3.500. Mas como eu... Eu quis fazer o escape completo depois. Aí, acabou saindo um pouquinho mais caro. Fiquei quatro pau de escapamento. E foi aí que eu rasguei o documento de 4.500. E aí, casei com o carro. E ficou uma sinfone. Ficou, agora tá. Suba pra aí. É, imagina os assustos que você dá na vizinhança ali. Galera, aro 19, tá? O aro 19. Porque esse carro é um carro carcudo. É um carro grande. Então, combinou muito com os Fenders, eu achei. Pra eu poder botar a medida 2.4. 5.3.5. Senão eu ia ter que ser 2.3.5. 30. E aí ia ficar muito fino. E no 20, eu já andei no 20. E eu me dei melhor do 19. Bacana. Isso é muito legal, galera. Então, assim, de maldades. É um difusor de 3 polegadas. Válvula de alívio. E mais... Válvula de alívio é o filtro, vela de iridium, pressão do turbo, remap, puxado no reto, no pano. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 2.3.5. 3.5. Agora vai vir o intake, que ainda não tem o intake. Falta o intake. Projetinho, galera, que eu falo pra vocês do canal. Não importa a sua idade, qual carro você tem. Se você tem um sonho de fazer, se você tem vontade, disponibilidade, paciência, faz que vale muito a pena. A gente está conhecendo o outro lado aqui do Theo. Um lado que ele gosta, sempre gostou. E hoje ele está conseguindo realizar num carro que sempre foi o sonho dele. Ele frisa isso porque é o sonho dele desde quando lançou. Felizmente ele perdeu um com três semanas. E hoje, nesses últimos anos, ele conseguiu comprar e está fazendo esse pacote lindo que está sendo o carro a gosto dele. Então comenta aí embaixo. Isso é muito válido a gente ressaltar. Também agradecer ao Glaucio que está aqui. E ao nosso amigo Johnny, aqui da JGM Garage, por trazer todo esse maquinário, bom serviço. Principalmente honestidade, bom preço e serviço de qualidade, como foi feito aqui hoje. Galera, o cara falou que ele deu um presente aqui no final do vídeo. Igual o meu carro, que é o spoiler frontal. Por exemplo, o carro dele é o único, nunca foi usado, a pita está quente. Eu ia substituir o meu por esse zero, mas esse cara merece muito. E o meu está bonito. Acabei de pular uma adesivinha onde estava desgastado, estava no meu e aí eu pensei, vou dar para ele. Ele merece muito. Que seja o início dessa parceria. Valeu, cara. Graças a Deus. O nosso está divino. Valeu. Bom de novo amigo, bom de passo. Bom, bom, a gente vai ser meio usado. Mostra o meu nome para mostrar como é que fica no carro aqui. Vai lá, vai lá com ele, Fabiola. Vai lá, vê se você... Deixa a Fabiola gravando, gente. Vai sim, ó. Vê se vai dar jeito. Aí, eu não sei. Se for botar depois esse... Esse outro body fit, aí eu não sei. Eu achei melhor botar o cinza, o que eu, né? Essa parte aqui, galera, aqui na frente, ó. É esse meu tipo de rodada, eu acho que a gente não pergou. Ah, não dá jeito, não é esse, galera. Galera, Adar, muito obrigado por você assistir até o final do vídeo. Quis-te trazer um vídeo rápido, dinâmico. Agradecer a presença do teu, cara. Sensacional. Muito obrigado. Eu sou todo meu de conhecer. Espero que a gente não perca contato. Não, não. Isso a gente vai perder não. Essa parceria automobilística vá longe. E a gente traga isso aí pra vocês, ó. Vou ver. Ó, primeiro, carro diferente. Um carro diferente também aqui na frente. E tudo o que a gente gosta. Personalização, notificação. E eu fico feliz do dela aparecer aqui no canal. Porque é um cara que a gente conhece, assim, de TV. Então, trazer uma pessoa diferente, que tem os mesmos sonhos com a gente, compartilha da mesma paixão, é muito interessante. Eu fico muito feliz em trazer em primeira mão pra vocês. Like, se inscreve. Segue no canal do nosso amigo também que tá lá, que tem o canal dele que fala sobre a vida dele, toda a parte da vida dele. Também um pouquinho do projeto desse carro que tem vídeo lá. Segue lá, que vai ser bem legal. Ó, galera, foi um prazer enorme, tá? Se inscrevam nos nossos dois canais. E, quem sabe, a gente vai aquecer uma ideia aí de abrir um terceiro canal ou de fazermos os vídeos com os nossos próprios canais. E a gente ter um ponto e um contraponto de opiniões de carro. E a gente também quer ajudar vocês a modificarem os seus carros. Vocês podem nos procurar, que a gente vai fazer um projeto junto com o carro de vocês. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu confio mais na minha cabeça, funcionando com outra, podendo, dizendo, não, Theo, isso você tá errado, isso tá certo, isso tá errado. Então é isso. A gente quer ajudar vocês a montarem os carros. Vocês podem estar em qualquer lugar do Brasil. Entrem em contato com a gente no nosso Instagram. Se eu chegar no Instagram, vão aparecer na tela e na descrição. Se eu chegar lá e falar com a gente. Valeu, galera. Grande abraço. Fiquem com os próximos vídeos que vão aparecer aqui ao lado. Até lá, hein. Fui. Fui.